Oi meninas, meninos, tudo bom com vocês? Olha só, hoje nós vamos fazer um negócio legal, quer dizer, todo dia a gente faz coisas legais, né? Vou te falar. Então, nós estamos numa época de muito vento e a porta fica, ó, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e às vezes faz até que esse barulhinho, ó, ó, não sei se vocês estão ouvindo, a porta que dá pra casa, fica fazendo vai pra cá. Então, vamos fazer um peso de porta que você não precisa ficar tirando, ele é encaixado, assim, na porta. Vamos fazer? Você vai precisar de um pedaço de tecido, de preferência, que possa molhar, se você for fazer pra botar em ar externo, onde bate de chuva, tá bom? Esse aqui é a água placa, tá? É pra você aproveitar os retalhinhos que tem na sua casa. Agora, se você não tiver o água placa, você pode colocar aquele plástico silicone, se põe um tecido bonitão e o plástico silicone, vai ficar bonitão também. Então, ó, você vai precisar de um pedaço de tecido de 38 cm por 22, 38 por 22. É o meu tamanho que eu vou fazer, você faz no tamanho que você quiser. E duas tirinhas, ou uma, porque um lado você pode fechar por dentro ou não. Daqui, ó, de 4 cm por 23, tá? E um pouquinho de areia, que nós não mexemos de areia, ó. Vamos fazer? Vamos fazer? Vou botar assim aqui pra você ver eu fazendo. Vamos unir essa ponta com essa ponta. E vamos fechar. Sempre retrocedendo a máquina pra lá e pra cá. E repara na bagunça ali, que aquilo ali é coisa pra consertar. Deixa separadinha aqui pra não misturar. Eu não acumulo roupa aqui pra consertar, aqui no ateliê. Mas, dependo da cliente, tô dependendo da medida da medida da cliente. Costurei aqui. Agora, eu vou medir aqui, ó, o lado de cá, eu vou fazer um piquezinho, pra eu saber onde é o meio, ó. Fiz um piquezinho, ó. Piquezinho aqui. E vou juntar a costurinha do meio. E vou alfinetar. E vou fazer a mesma coisa do lado de lado. Piquezinho. Costurinha com costurinha. Costurinha e piquezinho. E vou fechar aqui. Vou fechar um lado. Retrocedo. Se eu fizer isso, eu não preciso de dois pedacinhos desse. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar. Faço um cortezinho aqui, ó. Na pontinha. Esse cortezinho é pra ficar a pontinha bem pontudinha. Mas eu vou passar mais uma costurinha, eu acho, que é pra ficar bem forte, né? O meu certo de costurar esses tecidos de acaploc é... linha de setanil. Essas linhas assim, ó. Que ela não arrebenta por nada. Mas eu tô fazendo com linha normal. Ó o barulho da porta. Já vai acabar, já vai acabar. Já vou acabar com esse barulho. Aí eu tava pensando em fazer isso aqui pra colocar ali. Falei, hum, vou ensinar com minhas seguidores, com minhas amigas de casa. Então... Aí eu vou aqui, ó. Fazer a pontinha. Aqui é o meio. Deixar marcadinho aqui no meio. Fazer uma marquinha aqui, ó. Melhor arriscar, né? Ó, o meio. Vou dar um risco aqui pra ele marcar. Agora eu vou medir aqui. Desse risco que eu fiz aqui. Fiz um risco aqui. Aqui não dá pra vocês verem, mas tem um risco aqui. Aí eu vou medir do meio pra cá dois centímetros, do meio pra cá dois centímetros. E vou fazer duas costuras aqui. Eu fiz um risco aqui, assim no meio. De quatro centímetros. Dois pra cá e dois pra cá. E vou costurar aqui assim, ó. Que aqui é onde vai encaixar a porta. Ó. Costurei. Ó como que ficou. Ficou duas boquinhas, tá vendo? Aqui eu vou encher de areia e aqui vai passar a porta. Essa parte com a costura vai ficar pra baixo. Aí eu deixei os listradinhos mais bonitinhos pra cima. O que que eu vou fazer agora? Eu peguei um fone de linha e vou enfiar aqui, ó. Ó. No buraquinho, ó. Tá vendo? Vai dar certinho. E vou encher de areia. Areia sequinha. E vou enfiar areia aqui, ó. Ó. Se você for botar aqui fica caindo areia pra todo tanto lado. Vou botar só a metade. Aqui. Aí eu enchi, ó. Vou passar um pinete aqui, ó. pra eu poder costurar aqui e areia não ficar caindo na minha máquina. Ó o que eu faço, ó. Eu travo a areia aqui. Fazer a mesma coisa do lado de cá. Agora, travei aqui, ó. Não deixa cair areia na sua máquina. Não que vai misturar. Vai cair lá dentro. Misturar com óleo, vai. Depois vai fazer trabalho. Faz isso fora da máquina. Eu tô fazendo porque eu tô acostumada, tá, gente? Não faça isso em causa, meninas. Se afaste da máquina pra encher. A menos que você seja uma pessoa com a coordenação motora bem segura. Aí você pode fazer. Tá bom? Ó. Deixa eu falar que eu esqueci de falar meu nome é Marta Brandão. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou costurar esse aqui aqui. Ó. Vou costurar assim. com esse aqui dobrado, ó. Pra já ficar o acabamento. Tá bom? Retrocede. Viu que com o alfinete não me atrapalha. Agora eu levanto. Agora eu faço assim. dobro assim. Faço duas dobras e dobro assim. Vai ficar assim, ó. Aí eu vou tirando o alfinete. Ó. Ficou pronto. aí aqui, ó. A porta vai enfiar aqui. Aí vai ficar um pra fora e um pra dentro. A porta não vai bater. E você não precisa tirar. Você pode fechar a porta e dormir isso aqui na porta. Tá? Outra coisa. Ah. Eu faço aqui com restinho de retalho. Faço com restinho de retalho. e eu vendo aqui a seis reais. Quer dizer, ah, só seis reais. Ah, não gasto nada. Resto de tecido. Areia eu pego aí na rua. E se for comprar também é baratinho. Só pra mim ter, ó, seis reais dá pra comprar um pão. Dá pra comprar um pacote de café. Dá pra ter um no clipe. Aí quando as clientes vêm aqui tem um monte de coisinha aqui pronta na prateleira. Eu vou deixando essas costurizinhas aqui pras que as clientes já sabem que eu tenho. Ah, eu quero dar um presente. Aí tem coisa de presente ali. Tem esse excesso. Tem um monte de coisinhas de presente. Então, meninas. Espero que vocês tenham curtido, gostado dessa dica pra vocês fazer pra casa de vocês ou pra vocês vender. Então, fica com Deus e até o próximo vídeo.